e nesta quinta-feira dia dezenove o provedor da casa de caridade de Ouro Fino, o advogado Otávio Miranda Junqueira, comenta a necessidade de enfrentamento do covid-dezenove. Ele orientou ainda que as pessoas só procurem o hospital em caso de extrema necessidade. Outra medida anunciada e adotada foi a suspensão das visitas. O provedor adiantou ainda que deverão ser realizados encontros com gestores de saúde da micro região de Ouro Fino. Realmente nós enfrentamos uma crise sanitária sem precedentes e isso exige tanto das autoridades públicas como de cada um de nós muita responsabilidade. Nós precisamos levar muito a sério as orientações dos órgãos de saúde e respeitar o isolamento social. Não é fácil mesmo, é exigente, mas é necessário que a gente evite contato com outras pessoas, aglomerações, porque nós não podemos nos transformar aí em vetores de disseminação dessa doença, né? Eh tanto pra proteger a nossa saúde como das pessoas que a gente ama. É uma questão de consciência, né? De respeito e amor ao próximo. Ontem na gerência regional de saúde em Pozo Alegre, aconteceu uma reunião pra atualizar o plano de ações, né? Eh de como que as os órgãos de saúde, os hospitais, os profissionais vão agir diante eh dessa nova conjuntura. E agora de manhã a superintendente da Santa Casa, Iara Fonseca Paiva e o médico responsável pelo meu centro local, doutor André Baganha, estão no Hemominas, né? Reunidos também tratando dessa questão e por isso hoje à tarde nós teremos ah ah um novo encontro pra fazer o alinhamento final dentro do do hospital sobre as nossas próximas ações e já oficiamos, né? Pra Secretarias de Saúde de Orofino, Montessão e Confidentes, solicitando também um encontro pra que a gente possa debater e realizar esse alinhamento micro regional porque nós temos que ter uma ação conjunta e muito bem organizada pra enfrentar essa situação, né? Eh muito importante a gente faz um apelo pra população só buscar os hospitais, né? No caso a nossa Santa Casa quando houver realmente necessidade, né? Eh as visitas aos pacientes elas estão suspensas e os acompanhantes, né? Só poderão entrar no hospital naqueles casos realmente necessários. Então, vamos ficar atentos às orientações ah dos órgãos de saúde pra que a gente consiga sair mais fortalecido dessa dessa situação. uma situação. maison. 한다. Oh, Enter sSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTURC.